Luz Radiante Luz Radiante, Luz de Alegria Luz da Glória, Cristo Jesus Luz da Glória, Cristo Jesus Quando o sol vai chegando ao ocaso Avistamos da noite a luz Luz Radiante, Luz de Alegria Luz da Glória, Cristo Jesus Luz da Glória, Cristo Jesus Nós cantamos o Pai e o Filho E o Divino que nos conduz Luz Radiante, Luz da Glória Obrigado.